Vamos agora chamar de volta ao palco o meu querido Paulo Babilônia, vem cá Paulo, vamos cantar mais uma? Com certeza, vamos cantar mais uma. Cantar mais uma? Ele veio do Maranhão e está cantando para o Brasil todo, lançando seu disco, esse disco é novo. É novo, é novo. É trabalho? É lançamento seu, tá? É lançamento. Para o Brasil todo. Para o Brasil todo. Vamos ouvir mais uma música com Paulo Babilônia. Paulo Babilônia É só pedir pra eu ficar O orgulho não aquece o coração Um olhar pode fazer tudo mudar Reacender nossa paixão Se quer amar, me deixa entrar Pra ser feliz, volta pra mim O amor é coisa séria pra brincar Quando se foi, chegou ao fim Somos um do outro amor, confessa Por Deus quero manter essa promessa Venha pros meus braços Desatar os nós, amarrar os laços Tá vendo porta-retratos sobre a cabeceira Seu lenço branco cobrindo a cadeira Tá tudo do jeito que você deixou A vida não faz sentido Sem você que é meu grande amor É só pedir pra eu ficar O orgulho não aquece o coração Um olhar pode fazer tudo mudar Reacender nossa paixão Se quer amar, me deixa entrar Pra ser feliz, volta pra mim O amor é coisa séria pra brincar Quando se foi, chegou ao fim Somos um do outro amor, confessa Por Deus quero manter essa promessa Venha pros meus braços Desatar os nós, amarrar os laços Tá vendo porta-retratos sobre a cabeceira Seu lenço branco cobrindo a cadeira Tá tudo do jeito que você deixou A vida não faz sentido Sem você que você deixou A vida não faz sentido Sem você que é meu grande amor Somos um do outro amor, confessa Por Deus quero manter essa promessa Venha pros meus braços Desatar os nós, amarrar os laços Tá vendo porta-retratos sobre a cabeceira Seu lenço branco cobrindo a cadeira Tá tudo do jeito que você deixou A vida não faz sentido Sem você que é meu grande amor Beleza! Legal, Paulo!